Vamos lá, no Brasil, gente, existe a penhora online, isso no processo civil. O que é a penhora online? O sistema, o juiz, ele pode bloquear a conta, a sua conta, a minha conta, por CPF ou por CNPJ. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu agora que nenhum juiz pode determinar que haja penhora automática de dinheiro na conta do empresário por dívidas da empresa. Nós tivemos uma mudança porque muitas contas estavam ocorrendo penhoras e prejudicando todos os funcionários. Então, nós tivemos uma mudança importante nesse sentido, mas ainda continua ocorrendo diversas situações. A penhora online é um bloqueio, um bloqueio da conta, um bloqueio via sistema. O sistema bloqueia para garantir o recebimento daquele que propôs a ação. É uma realidade no nosso país. Então, existe a penhora online. A penhora online, de fato, ela já é muito utilizada no Brasil há muitos anos. E, realmente, no Brasil, isso já deu muita dor de cabeça para muita gente, mas é, de fato, o que acontece. A penhora online, ela é para garantir o recebimento do exequente. A penhora de bens e valores é por meio para bloquear o patrimônio do devedor com o objetivo de pagar uma dívida que está sendo cobrada na justiça. E a penhora online é considerada uma intromissão da justiça no patrimônio do devedor, conhecido como executado, desde que sejam observadas as leis. Já a penhora de dinheiro, gente, é considerada a melhor alternativa para o credor, mas é pior para o devedor. Por isso, ocorre de forma bastante rápida, célebre. Então, é um perigo. Então, toma cuidado aí, porque a penhora online pode bloquear a tua conta. Se você tem uma ação judicial, seja pensão limitista, seja uma ação de execução, ela pode bloquear a tua conta, sim. Cuidado. Então, vamos lá.